A CIDADE NO BRASIL 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 Te envolver amor Te envolver luta E tudo o que tu chamou Também representamos Na zona de 2020 Resiliência Alma forte E boas festas para tu gente Nem com sentido longe O peço vai dar o que torre O mundo grande E o amor grande Nem com sentido longe O peço vai dar o que torre O mundo grande E o amor grande Canto histórias que não tem para contar Canto letras que o tempo escreveu Canto vento que vai E levou o trajeto Canto histórias que não tem para contar Canto letras que o tempo escreveu Canto vento que vai E levou o prazer Canto vento que vai dar o que torre Canto vento que vai dar o que torre Em talksa Maria Mas que também não tem para todo Oibe de Deus Canto vento que vai dar o que torre Sing und be ma bo Sing and be my boy 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 You are my dream, my crazy dream I really love you You are my dream, my crazy dream I really love you I really love you Amém. Eu realmente te amo, nós realmente te amamos. Eu também te amo, eu também te amo, eu também te amo. Eu também te amo, eu também te amo. 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 O que sabe? O que é que está a tocar nós? Nós música, que está a levar nós para frente, que não está a ter nós tudo um ano a melhor também, portanto, nós temos que terminar para ali. É só para dar um gostinho de um projeto de mulheres na música para o próximo ano. E de momentos intimistas, sobretudo, uma maravilhosa guitarra de um Jorge Almeida. E para não darmos sentimentos para os outros, então eu nunca queria terminar assim com uma música especial. Acabou de ser com ele. Mas não é só, não é só. Então, um beijo para toda a gente, boas caixas para vocês todos. Não está a ter um ano fantástico de 2021, porque eles já nos dão uma lição, lição de aprendizagem. O que é que eles já nos dão uma lição para dizer, são lido a nós, fazer-nos, obriga a nós a aprender. É diferente, obriga a nós a aprender para que o próximo ano não faça coisas melhores e não tenha certeza de ser diferente e de ser para frente. Coisas boas virão. Exatamente. Boas festas! Boas festas! Eu venho aqui e dar as boas festas, aqui em casa do Senhor e da Senhor. Eu venho aqui e dar as boas festas, ali nas casas do Senhor e da Senhora. Eu venho aqui e dar as boas festas, aqui em casa do Senhor e da Senhora. Sua cantidade, tanta vantagem, hoje vai remeter E porque Jorge, ele é um homem de má consciência É que ele vai tirar mais e deixa menos E porque Jorge, ele é um homem de má consciência É que ele vai tirar mais e deixa menos A lua, a singa, já soma três cavaleiros Quem quer saber, cavaleiros serão aqueles? A lua, a singa, já soma três cavaleiros Quem quer saber, cavaleiros serão aqueles? A lua, a singa, já soma três cavaleiros serão aqueles? Eu nunca mando essas pessoas para remeter Oi, doida, se você está cá Se você está cá, se você está cá Eu nunca mando essas pessoas para remeter E obrigada por essa oferta grandiosa Que o seu nome para o trota não torna bem Pois presta e obrigada por essa oferta grandiosa Que o seu nome para o trota não torna bem E obrigada por essa oferta grandiosa Que o seu nome para o trota não torna bem Boas pastas! Boas pastas! Obrigada, meninas! Obrigada, Jorge! Obrigada, Jorge!